Eu venho vindo de uma querência distante, sou um boiadeiro errante que nasceu naquela serra. O meu cavalo corre mais que o pensamento, ele vem num passo lento, porque ninguém me espera. Tocando a boiada, eu vou cortando estrada. Tocando a boiada, eu vou cortando estrada. Tocando a boiada, eu vou cortando estrada. Pegue no laço, não se entregue, companheiro. Chame o cachorro campeiro, que essa reis é perigosa. Olhe na janela, uê, 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 pois. Que linda donzela, uê, uê, pois. Olhe na janela, uê, 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 pois. Que linda donzela. Sou boiadeiro, minha gente, o que é que há? Deixa meu gato passar, vou comigo a minha cita. Lá na bachada, quero ouvir a seriema. Pra lembrar de uma pequena, que eu deixei lá em Minas. Ela é culpada, uê, 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 pois. De eu viver nas estradas. Ei, mãe, ela é culpada, uê, 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 pois. De eu viver nas estradas. O rio tá calmo, e a boiada vai nadando. Olha aquele boi berrando, Chico Bento corre lá. Lá se o mestiço, salve ele das piranha. Tire o gado da campanha, pra viagem continuar. Com destino a Goiás, uê, 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 pois. Deixei Minas Gerais, uê, pois. Com destino a Goiás, uê, 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 pois. Deixei Minas Gerais, uê, pois. Obrigada. Não, isso é tão bonito, eu vou explicar. Nós estamos num estúdio. Aqui só tem a operação e a produção. Não é como o seu programa, né? O Viola Minha Viola, que tem auditório, tem tudo. Aqui somos só nós que trabalhamos, nós somos operários, né? E todo mundo encantado com a sua presença. De fato, essa é maravilhosa mesmo. É a grande diva da música do interior do nosso país. Da música brasileira, a verdadeira música brasileira. Embora insistam tanto em querer urbanizar a nossa música, as raízes interioranas estão com a nossa divina musa que está conosco hoje. E eu quero agradecer o privilégio de poder tê-la hoje conosco ao Marcelo Aminck, da Cultura, que liberou a sua estrela para que estivesse conosco hoje. Marcelo, muito obrigado. E só lembrando o seguinte, esta bonitinha que acabou de fazer oito anos de idade, vai fazer 30 de programa. Foi mais um zero. 85. 85. É, sim, senhor. Olha que coisa mais linda. Que coisa mais linda. Esta menina, 85, completa 30 anos. Isso é uma coisa, para nós que somos apresentadores de televisão, isso é um sonho. 30 anos de viola, minha viola, agora no próximo dia 27. Exato. Então, 27, que é o domingo, vocês sabem. Você não assiste? 9 da manhã? Dispõe da missa. 9 da manhã, todo domingo, só que esse agora vai ser especial. Dia 27, 30 anos de viola. Tem muita gente boa lá. Segura. Muita, muita almeça arte, tem craveiro cravinho, tem os velhos moços. Sim. Daniel, aí. Olha, então. Muito linda, eu fico muito feliz. Mas você é responsável por toda essa geração que perpetua, de fato, a verdadeira música brasileira. Ah, mas isso que é bom, né? Obrigado. A gente tem raça. Obrigado. Obrigado. Garãozinho, obrigado, querido. Olha, só para lembrar, nem tudo está perdido. A gente tem essa bonitinha com a gente. E muita gente atrás de mim. Obrigado, meu amor. Muito obrigado. Um beijo, um beijo. Obrigado.